Também o Flamengo se classifica goleando o moto em São Luís, 5 a 1. Jogada pessoal de Zico e o passe para Adílio fazer 1 a 0 Flamengo. Na tabela Lico e Júnior, o lateral deixa Lico livre para chutar no canto esquerdo de Samuel, 2 a 0. Zico bate falta da direita e encontra Adílio livre na área que faz de cabeça, 3 a 0. O moto marcou num belo chute de Sarará no ângulo do gol de Raul, 3 a 1. Lançamento de Adílio para Lico que deu para Baltazar fazer 4 a 1 Flamengo. O quinto deu confusão no Flamengo, Baltazar penetra livre e perde. Zico repara e vai marcar quando Baltazar chuta por trás dele. Zico não gostou, chamou Baltazar de egoísta depois do jogo. Final, Flamengo 5, moto 1. Glоровado na Roca, Parado na Roca. E aí Obrigado.